Olá pessoal, Fabiano Costa, professor da Escola Confraria Floripa Bonsai. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui o resultado de uma planta que a gente fez um vídeo um tempo atrás. Isso aqui é um viburno do Thiago Medeiros e a gente fez aqui uma reconstrução do nebari. A gente fez um alporque, em questão de base, para a correção do nebari. E hoje eu vim aqui retirar esse alporque para mostrar para vocês. O Thiago colocou aqui um papel alumínio em volta, por questão de proteção, de temperatura, do sol direto aqui e também de fotossensibilidade. Então vamos tirando isso daqui e vou tirar também, já que aqui é uma telinha, porque senão as raízes acabariam queimando. Então vamos lá. E dá para ver aqui que tem bastante raízes saindo aqui. E está nele todo. Aqui é um pouco menos. Normalmente onde tem um pouco menos é porque tinha muita incidência solar. Dá para ver que aqui tem bem mais do que aqui. Então normalmente aqui está mais umidade e acaba saindo mais raízes. Então eu vou tirar tudo isso daqui e nós vamos cortar e colocar em um pote novo. Tomara que dê tudo certo, né? Vamos lá. E o alporque a gente não tem certeza nunca se está 100% até mexer. E aí? As raízes pegaram bastante. Esse alporque foi feito com esse substrato mesmo, Tietchan? A gente usou só a caqueira e um pouco de vermiculita para manter a unidade. Caqueira e pedriche, né? Mesmo substrato inorgânico, mas com vermiculita. Então eu vou tirar um pouco aqui do substrato para a gente poder ver a base. Vou tirar aqui com o hachi. Mas dá para ver que o substrato é extremamente solto, né? É vermiculita, bem pouco de vermiculita. Mas é caqueira e caco cerâmico. Então eu vou tirando aqui. Cuidado para não destruir as raízes novas, né? E aqui a gente vai descobrir se tem muitas raízes ou se tem uma ou duas raízes que tomam conta da coisa inteira. É aí que está o grande problema. Então como bonsais, a gente sempre fica com aquela vontade de que tenha muitas raízes. E as raízes em volta de toda a planta. Para poder construir, então, um bom nevário, né? Então vamos lá. Tirando tudo isso daqui. Dá para ver que o substrato está todo ali bem feito ainda. Tudo sem nenhuma compactação. Mostrando que esse tipo de substrato é realmente muito bom para fazer o porquê. Então eu vou tirando e vou liberando aqui. Tem uma raiz bem grossa que fez para baixo. Fora as outras todas que são mais finas. Então eu vou tirando elas aqui de baixo. Se romper, fazer o quê, né? Porque a gente iria cortar de qualquer jeito. Então eu vou conseguir tirar elas o máximo possível. Dessa base que foi feita o alporque. Então é só aqui que tem uma bem grande. Essa grande não nos interessa. Vou cortar ela aqui. Para não atrapalhar. Ela vai ficar meio que disforme, né? Mas ela se divide também. Então eu vou usar ela aqui. Depois se eu decidir em uma próxima correção de nevário e não querer mais usar, a gente não usa mais. Então com a mão aqui eu consigo ver melhor, ver cintinho, né? Tronco. E tirar essa parte toda aqui de raiz. Pronto. Então eu tenho vários pontos de saída, de surgimento de raiz por todo o tronco, ó. Então isso é muito legal, porque eu vou conseguir fazer esse nevário assim, dessa forma. Embora aqui é uma parte bem grossa, que nós vamos ter que cortar. Vai dar um trabalhinho extra, mas vai valer a pena. Vamos lá, me ajuda aí, Tiago. O que é que eu gostei? Então vai, vai ficar muito mais forte, né? Eu acho que vamos pegar mais embaixo. É, pega bem na... Sisu. É, sisu e bicho, ó. Quando estiver passando... Tem uma raiz aqui que vai cortar, não tem problema, né? Aqui, ó. Essa aqui. Se puder de virar ela, é melhor, né? É. Pera lá, vamos tirar aqui. Vai. Vamos ver. Tem um vídeo, né, feito antes, que a gente mostrou como fazer o alcorque e tudo mais, pra poder corrigir o nevário. Então tem aí no canal, se você colocar na lupa, pra procurar correção de nevário e tudo mais, o alcorque e viburno vai aparecer. Então é o primeiro vídeo. Esse aqui é um vídeo resposta, né? Do que aconteceu e o que que seria um próximo passo depois da... do alcorque feito. Pronto. Aqui já cortou, ele vai tirar o que saiu além, ó. Saiu um pouquinho de raiz a mais, mas ele tem bastante raiz ainda ali. Eu vou passar de toda forma, muitas vezes eu não passo, mas dessa vez eu vou passar uma pasta cicatrizante na base dessa planta, pra ela poder ficar totalmente isolada, aqui embaixo só. Porque eu não tenho tanta experiência em fazer uma ferida desse tamanho no ligusto, no viburno e colocar ele de volta no substrato, porque vai ser regado direto, né? Então pronto, só pra poder diminuir essa base aí. Pronto, uma base de substrato normal, né? Que a gente usa aqui carco, cerâmico, pedrisco e alguma coisa orgânica, se quiser usar um percentual baixo. E vamos colocar ela agora plantada bem certinho aqui, bem retinho, aí distribui bem, né? Distribui bem, de forma radial, as raízes. Não, não tá assim. Ah, aqui é esse com esse, e esse com esse. É, é. Depois eu puxo o que eu baixo. Só pra poder segurar. Só pra poder segurar. Ele acaba fazendo um calo acima, né? Aqui, ó, onde ele faz a alporquia. Então é onde dá pra dar uma firmada boa. Se por acaso, muitas vezes, não conseguir firmar bem ele com as raízes, porque as raízes são novas, a gente acaba colocando no próprio vaso, segurando ele aqui. Pode ser feito depois, se quiser. Ótimo. E agora é substrato, né? Vamos ver se não sei. Vamos ver se não sei. O importante é que as raízes... Aqui não precisa socar muito com o hachi também, né? Alguma coisa, mas em questão de, ó, segurar aqui assim, ó. Porque as raízes são novinhas, não tem muita raiz grossa, então não tem muito o que entrar ali de substrato. E quando a gente força com o hachi, ele acaba machucando uma raiz ou outra nova. Então é mais legal fazer assim, ó. Um pouco mais suave a coisa toda. No final das contas, o que mais vai valer a pena é na hora que jogar água, jogar muita água, pra as partículas de substrato acabarem se ajeitando entre elas ali. Cuidado pra manter, né, ela no mesmo ponto. E firmar com a mão mesmo. Pronto. Tá um pouco acima da linha de nebari, mas é importante assim mesmo. Deixar ela, nem que seja um ou dois centímetros acima. Agora ela vai brotar bem. Quando ela ficar bem cabeluda, pelo menos aí dobrar a folhagem dela com ramos de 15, 20 centímetros. Daí sim começa a fazer de novo a questão de poda e tudo mais. Que é por onde ela já vai ter respondido lá embaixo, em nebari. Essa planta, ela já tem galhos primários, secundários, terciários, até quaternários em alguns pontos. Então ela já tem bastante ramificação. Tá vendo só? É uma planta extremamente madura, já com floração e frutificação. Até deixamos aqui pra mostrar, né, pra vocês. Aqui eu tenho floração, botões, e aqui frutificação do viburno, pra quem não tinha visto ainda. Depois o certo é não ter esse tipo de coisa pra não consumir mais energia ainda. A gente vai tirar tudo e deixar ela voltar. Se puder agora usar um supertrade, excelente. Quem não tem, não faz mal. Usar uma... bastante água, não deixa secar. Se puder fazer uma estufinha melhor ainda. Sol da manhã só. Se puder agora, se chegar mais perto de uma estação um pouco mais quente. Ou se por acaso, até mesmo agora, que a gente tá na primavera, se der uns dias muito quentes. Tirar do sol, deixar numa boa luminosidade, boa umidade. Substrato tá perfeito, então não precisa se preocupar com rega de mais ou rega de menos. Tá bom? Obrigado, Diego, por estar aqui ajudando. Tiago, um grande abraço. Quem gostou, né, dá aquele likezinho. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.